20 dos 27 municípios que integram a Superintendência Regional de Passos estão com risco de surto de dengue. Nas 20 cidades, o índice de infestação predial para o mosquito Aedes aegypti está acima de 4, o que representa a situação de risco para a transmissão da dengue, chikungunha e zika. Em Delfinópolis, São Roque de Minas e São Sebastião do Paraíso, o índice está acima de 10. Os números foram apontados no primeiro levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, o Lira, realizado em 2023 pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, divulgado no dia 28 de fevereiro. Na região, somente Pratápolis apresenta índice de infestação menor que 1. Vargem Bonita e Doresópolis têm índices menores que 2. Já Itamogi, Capitinga e Claraval aparecem com índices abaixo de 4. São Roque, Delfinópolis e São Sebastião do Paraíso são os municípios com maiores índices na região. O Lira é realizado 4 vezes ao ano e faz parte da estratégia de monitoramento e controle do mosquito, embora a Vigilância Estadual não considere apenas este levantamento para avaliar a situação epidemiológica quanto à dengue, chikungunha e zika, os dados apresentados podem ser considerados como um indicativo de alerta para locais com possibilidade mais acentuada de aumento no número de casos dessas arboviroses. Nas oito primeiras semanas epidemiológicas de 2023, a região já atingiu quase metade do número de casos prováveis de dengue registrados em todo o ano de 2022. Até o dia 27 de fevereiro, foram 4.207 notificações da doença nos 27 municípios da macro-região de saúde de Passos. Em comparação, todo o ano de 2022, a região teve 10.902 casos prováveis de dengue e 4 óbitos em decorrência da doença, ocorridos em Pinhui, São João Batista do Glória, São Roque de Minas e São Tomás de Aquino. Este ano, já foram confirmadas duas mortes, uma em Passos e uma em São Sebastião do Paraíso.